Começou com o Goku Black Boa Bardock Agora é só chamar o Broly Valeu Mai, deixou o Goku e o Goku Black sangrando Eu curti demais ela Ela combina com o Bardock, ela combina com o Broly Apesar da Mai ter vindo para fazer parte da tag do futuro Eu acho que ela combina muito com esse time Esse time já está extremamente forte Com ela aqui, então Olha lá, vou tentar deixar ele cego Consegui Será que a Mai vai derrubar o Goku Black? É isso mesmo? Um tiro certeiro, hein, Goku Black Ah, não deu tempo Será que vai vir um Rising Rush por aí? Tá, não veio Fez, agora ele fez Acertou um Rising Rush na gente Ele ainda pode girar essa partida Nossa, que sorte, cara Vou usar a minha Habilite dela Restauramos o Life dos nossos personagens Ah, é isso mesmo? Não! Belém! Apareia! Batea! Não tá요? T Rock! É isso mesmo? Eu vou usar oimp lengths que ветром É isso mesmo? Eu quero ver se sentire. Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Vamos jogar hoje com a Mai Ela já está no level 2000, Full Soul Bust E nesse vídeo eu quero demonstrá-la jogando com vocês Se você é inscrito do canal e quer jogar comigo Vai lá no Instagram, manda uma mensagem no direct Que aí a gente vai uma batalha depois, beleza? Por ser uma personagem humana, ela tem ótimos status O poder dela é de 431 mil Life de 744 mil Striker Attack de 68 mil E Blast Attack de 75 mil Strike Defense e Blast Defense de 52 mil Critical de 2.500 Velocidade de restaurar o kit de 2.100 Ela carrega uma carta de Strike 1 de Blast É da tag das guerreiras e do futuro A sua main ability favorece o time Você restaura o life em 20% E oferece mais 15% de dano para os aliados durante 20 segundos A Zeability favorece a tag do futuro com 15% de life A primeira habilidade, toda vez que você entrar com ela na batalha Você restaura o ki em 30 e aumenta a velocidade de comprar as cartas em mais 1 durante 10 segundos Toda vez que você trocar ela para um outro personagem Você vai restaurar o ki em mais 30 E os nossos aliados vão receber mais 20% de dano durante 15 segundos Se você tiver o Trunks como membro de batalha Ele ganha um adicional de mais 10% de dano durante 15 segundos A carta de Strike é um tiro de 12 Você tem 30% de chance de deixar os inimigos sangrando A carta de Blast são tiros de pistola Que tem 50% de chance de deixar os inimigos sangrando E o Special Move causa atributos de downgrade O custo do Strike e do Blast aumenta em mais 5 para os nossos oponentes durante 20 segundos Já a Especial Skill é um tiro que ela lança para cima Vai destruir duas cartas aleatórias dos nossos oponentes Vai reduzir a velocidade com que eles vão comprar as cartas E vai deixá-lo cego por alguns instantes Eu gostei muito dela Achei ela muito diferente dos personagens que já temos aqui no jogo Ela é divertida de jogar E você pode encaixar ela em diversos times Eu vou jogar com o Bardock Super Sayajin e o Broly São praticamente os únicos personagens que eu tenho aqui nessa conta Eu não tenho o Gohan, não tenho o Trunks do futuro para a gente jogar com ela A habilidade de cura dela combina com o Broly, com o Bardock O Broly restaura o Life quando você usa a main ability O Bardock tem um Especial Skill que restaura o Life As cartas de ataque dela que deixa os nossos inimigos sangrando Combina com o Bardock O Especial Move do Bardock também deixa os nossos adversários sangrando Eu coloquei o novo Vegeta Sparking Verde para dar defesa para ela Vocês viram que ela tem boas defesas E com o Vegeta no time ele oferece 22% de Strike e Blast Déficit O Nappa está aqui para oferecer dano contra os personagens roxos O time fica bem legal na distribuição de cartas 6 de Strike, 6 de Blast, um Especial Move e um Especial Skill Começou com o Broly, já vamos pular aqui Já deu uns tiros nele, bem legal Vamos mudar aqui O Broly tira muito dano Ele leva vantagem da cor Começou bem Mesmo assim eu acho que ela resistiu muito Até porque ela é um ser humano Se fosse no desenho mesmo Um sopro do Broly Já jogava ela para fora da atmosfera Vem Broly Falta só uma carta para a gente fazer Rise and Rush Um sopro do Broly Calma Broly Calma Broly Olha o Rise and Rush vindo aí Segura essa bronca, Mai Vou escolher Blast Acertou Acertou Calma Calma Não Não Ou Não Não O Goku lá recuperou o Life Mandou bem Boa partida, gostei Vamos jogar com o HBR, ele também tem o trio mais forte do jogo Atira nesse Broly Também vou transformar aqui Segura meu Especial Movie E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jogou muito bem, gostei. Vai lá, deixa ele sangrando, vai. Não conseguiu. De novo, tenta, vai, vai. Não conseguiu, ela não deixou ele sangrando. Nossa. Atira pra cima, vai. Deixamos ele cego agora. Deixamos ele cego agora. É isso aí, Mai. Agora sim. O tiro de 12 foi certeiro. Esse Broly tá sangrando. Vem, Bardock. Tá, mudou pro Vegeta. Andou bem. O Vegeta nem entrou na batalha e já chega tomando um Rising Rush assim de cara. Um pequeno lag aqui. Um pequeno lag aqui. E aí... É isso aí. E aí, a Mai acaba de derrubar o Bardock. Essa é a minha garota. Foi mal, Trunks. Nossa. Nossa. E aí, a Mai acaba de derrubar. Faltou só a nossa carta pra gente fazer Rising Rush. Nossa, olha esse dano. Olha esse dano, cara. Vencemos. Boa partida. Valeu. Vamos jogar com o CF. Ele tem o time da saga de filmes. Um time bem legal. Eu vou começar com a Mai. E torcer pra ele não começar com o Goku's Psyajin 3. Paikohan! Segura meu tiro, Paikohan! Faikohan! Ai, você vai lá. Sai, ai! Olá! Tum. 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 Nossa, ele já fez Rising Rush Vai ter que ser na Mai, cara Vai ter que ser na Mai Não queria que fosse Boa Mai Defendeu, mandou bem Vamos atacar esse Paikohan Vai lá, garota Pra cima do Paikohan É isso aí Essa é minha garota Desculpa, Trunks Tá lá 797 mil de dano Ah, será que seu Bardock vai segurar meus tiros? Pra cima do Goku, Mai Bom, vamos tirar ela daqui Um sopro do Goku Super Saiyajin vai derrubar ela Tchau Bom pessoal esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos e salve